Mesmo assim, essas vacinas disponíveis, elas têm ação sobre essa subvariante. É importante vacinar. É importantíssimo vacinar. Ou seja, ela é eficaz com a subvariante. Então, resumindo, vacinar é importante não só para você não desenvolver a doença grave, você vai desenvolver formas mais leves da doença, como para proteger o velhinho que está lá na tua casa, a pessoa mais frágil que está. Você vai estar com a carga viral menor. Exatamente.